Comunicação em imagem sem ruídos foi o tema apresentado por Ana Laura Tonin durante palestra no plenário da Casa de Leis. Ana Laura é empresária, mentora e especialista em marketing com foco em marca pessoal e posicionamento. A ideia de trazer a palestra para a Câmara Municipal foi uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo. Eu achei extremamente importante porque nos dias de hoje a rede social acaba sendo utilizada por todos nós para adquirir informações, adquirirmos conteúdos e a qualidade na comunicação e na imagem acaba refletindo o que a pessoa do outro lado espera, que ela procura algo por excelência. E são detalhes que acabam fazendo um diferencial daquilo que você quer passar, daquilo que você realmente passa. De acordo com a especialista, um estudo apontou que 93% da comunicação realizada no dia a dia é não verbal, sendo apenas 7% verbal. Ana Laura ainda deu dicas sobre como ter uma boa comunicação. O primeiro impacto, inegociavelmente, é o impacto visual. Os três primeiros segundos é o que você já causa a primeira impressão. É o teu cartão de visita. A pessoa que melhor se comunica é aquela que, em primeiro lugar, escuta, uma escuta ativa, que ouve o outro. Por quê? Porque quando você escuta, quando você ouve, você tem tudo o que você precisa para conduzir aquela comunicação. A palestrante também falou sobre a construção da marca pessoal e da importância de se posicionar. No momento em que a gente entende a importância de atrelar a nossa imagem com a nossa comunicação, a nossa comunicação interna, interior, com a mentalidade, alinhado, e aí conseguimos nos posicionar da porta para fora, o exterior, nós precisamos entender que nós somos uma marca pessoal. Certo? Então, hoje, qualquer pessoa é uma marca. Essência, identidade, posicionamento. É todo um trabalho que é feito. E, de novo, que não seja feito de uma forma instintiva. Por quê? Porque se até hoje não conseguiu se posicionar da forma certa, é importante buscar ferramentas. É importante buscar método, metodologia. Pessoas que já trilharam esse caminho vão te dar velocidade, assertividade, para que você, de fato, consiga se posicionar e se comunicar de uma forma assertiva. O vereador comentou o quanto é fundamental uma comunicação sem ruídos na área política, a fim de que a informação chegue até as pessoas sem qualquer interferência. Eu acho que é isso, é passar uma informação clara, precisa, sem muitas terminologias. Por exemplo, o cidadão, o povo, independente da camada social, ele quer o assunto, alguns temas pertinentes, resolvidos de forma clara. E, se não resolvidos, que sejam explicados de forma clara. O que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado.